Pela glória de verde, a luz do dia está sob o meu comando. Pela glória de verde, a luz do dia está sob o seu corpo. Pela glória de verde, a luz do dia está sob o seu corpo. A luz do dia está sob o seu corpo. Pela glória de verde, a luz do dia está sob o seu corpo. Pela glória de verde, a luz do dia está sob o seu corpo. Pela glória de verde, a luz do dia está sob o seu corpo.